Bom, o Paulo é difícil falar do Paulo em um minuto, acho que muita gente já falou da parte técnica dele, de como ele é preciso, minucioso, com detalhe, e como ele ensina isso para os alunos dele. E esse momento, esse lado mais humano, eu lembro muito das aulas, a gente tomando café e eu aprendendo não só como fazer um bom café, mas também aprendendo a escutar música, treinando o meu ouvido para isso, aprendendo a interpretar e a entender um texto musical conforme a gente vai tocando ele. Mas uma das coisas que mais me pegou na minha experiência com o Paulo foi a generosidade dele, não só comigo, mas com toda uma geração de violonistas e músicos no Brasil, assim, que está conseguindo dar um salto por conta dele mesmo. Também esse lado produtor do Paulo, né, que é incrível, né, é isso, saudade do Paulo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado.